DJ Patrick R, Rafa Baba Esse é o DJ Japão, Santo Mandelão Ela gostou do meu sorriso, eu do sorriso dela Quando ela riu pra mim, ela tava banguela Caralho, o bagulho é doido, eu vou mandar pra ela Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou Onde eu vou tacar o peru nessa mulher banguela Onde eu vou tacar o tacar o tacar o tacar o peru Onde eu vou, onde eu vou tacar o tacar o peru A novinha se amarra no embalo do soca, 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 soca Saca, soca, 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 so Ela gostou do meu sorriso, eu do sorriso dela Quando ela riu pra mim, ela tava banguela Caralho, o bagulho é doido, eu vou mandar pra ela Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou Vou tacar o peru nessa mulher banguela Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou Onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou A novinha se amarra no embalo do soca, 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 soca Sentar o que você já roba Saca, 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 saca Saca, saca, saca Saca, saca Se olvido saca Sentar o que você já roba Tá topa topa Tchau, tchau